o rádio original do new beetle 2007 bloqueado por senha qual a forma mais viável de desbloquear quando o proprietário do carro não tem o código original que geralmente acompanha no manual um cartão o número do código da chave e o número do código do rádio às vezes extraviado falta a bateria do carro o rádio acionado e pede o código aparece a palavra safe no display vou mostrar agora esse aparelho está com defeito no display faltando as linhas mas ainda é possível digitar o código correto se tivesse o código no caso de não ter o código e não querer ir até uma concessionária para desengatar o scanner tentar ler o código ou através do número serial que tem na lateral do aparelho porém às vezes o proprietário não está perto de uma concessionária não quer gastar com uma concessionária tem uma possibilidade mais barata seria a troca da memória e pronto interna do aparelho ou a regravação dessa memória e pronto para isso a memória e pronto que essa aqui que eu retirei desse aparelho podia ser colocada numa gravadora e ser gravada se o proprietário soubesse o arquivo dump que tem dentro dela o arquivo que tem que ser gravado o número dessa memória não é um número comum que se se encontra na memória ZEPROM para vender essa aqui tá escrito o número 100 137 e abaixo 9546 esse circuito integrado aqui tem esses números porém não é um número usual da memória EEPROM regravável equivale a uma memória comum mas não é o mesmo então existe para vender esse chip com a memória regravada pode ser adquirido caso a pessoa não queira tentar gravar esse mesmo original pode comprar um outro já gravado e colocar no aparelho aí vai entrar o código normalmente digitando primeiro algarismo segundo algarismo terceiro algarismo quarto algarismo e pressionando a seta mas se quiser uma solução mais barata ainda é só retirar o o circuito integrado de memória deixando o aparelho sem um circuito integrado ele vai no próximo reinício aparecer o número 1000 que nem apareceu aqui primeiro safe depois 1000 e pressionando a seta por 3 segundos e ele vai estar desbloqueado se os aparelhos já estiver no safe 1 safe 2 o procedimento é o mesmo retire o chip que ele vai entrar com a senha a senha no caso é 1000 assim é padrão não precisa digitar nada só aperta a setinha que ele entra automaticamente na função e agora aqui ele tá no modo rádio é mas esse aparelho foi instalado uma placa de Bluetooth e um leitor de USB esse carro aqui tá conectado atrás do aparelho eu vou apertar eu vou apertar a primeira função CDP depois a função CD e ele entra no auxiliar no modo auxiliar é onde tá ligada a placa Bluetooth e USB eu vou colocar um pendrive ele já está tocando as músicas do pendrive o rádio serve só para amplificar a música enquanto fazer os controles de grave agudo esse aparelho tem grave médio e agudo e também é possível entrar com o Bluetooth vou fazer o emparelhamento do aparelho colocar o modo de Bluetooth no telefone acionar o Bluetooth ele achou dois ícones aqui um é o emparelhamento com Bluetooth e o outro é o controle do USB para poder trocar de música para frente para trás pausar vamos emparelhar o Bluetooth 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 já tá emparelhado conectado agora já é possível abrir o aplicativo de música já tá tocando a música já tá tocando a música o que acontece como Waze o som vai sair no rádio e neste canal do YouTube tem várias outras instalações de placa Bluetooth em aparelhos que consistem em quase no mesmo sistema que foi feito aqui e as dúvidas na instalação pode ser tirados em outros vídeos como a colocação do regulador de tensão fixação da placa posição da placa filtragem contra ruído todos os detalhes estão em vários vídeos desse canal nesse aparelho a posição da placa aqui tá a placa o neta piscando porque tá conectado quando ele não tá conectado ele pisca mais rápido a hora que pausa a música ele para de piscar a hora que é enviada a música conecta o conector USB sai da placa de Bluetooth atrás do aparelho uma extensão pode ser colocado em qualquer lugar do carro inclusive pode embutir também no carro para realizar o controle das músicas que estão sendo reproduzidas no pendrive é necessário usar o aplicativo da Cine Link que é a fabricante da placa aqui tá tocando uma música e dentro do aplicativo eu posso adiantar a música retroceder pausa pausa tocar novamente esse é o jeito já que não se pode usar o painel do carro porque a placa é uma coisa independente do rádio então o pendrive só pode ser controlado via aplicativo não é um aplicativo de mais completos porque não tem nome da música não tem nome da pasta não tem índice das pastas não tem uma organização para poder pular várias pastas selecionar uma música só pode adiantar e retroceder mas então pelo menos tem a função USB apesar de não ser muito fácil fazer a seleção de música se quiser passar se quiser passar para o Bluetooth agora já está executando as músicas que estão dentro do smartphone através do Bluetooth tem outras funções aqui no menu da do aplicativo essas funções aqui de cima são para outro tipo de placa nessa placa só é usado USB e Bluetooth aqui tem um ecualizador e quando se passa para a função USB aí sim tem mais algumas funções de tocar sempre a mesma música repetir a música em looping repetir todas as músicas repetir aleatoriamente o que é bem útil aleatório porque assim vai pulando de par pastas aleatórias e pode tocar outras músicas que está muito distante para ficar apertando aqui se tiver 200 músicas no pendrive em vez de ficar apertando várias vezes aqui no botão pode botar em modo aleatório ou modo randônico que ele vai tocar aleatoriamente em outras músicas que tiver no pendrive e o mesmo qualizador está aqui embaixo e tem também um controle mais e menos de volume quando chegar no máximo ele dá um bip avisando que está no limite de volume infelizmente não posso me mostrar onde é que está o chip que foi retirado da memória no aparelho porque eu já montei toda a mecânica para fazer um teste não vou desmontar de novo mas é bem fácil de achar só tem dois circuito integrado e oito perna um mais atrás e esse mais na frente com o número que eu passei então essa foi a instalação da placa bluetooth e usb no rádio original e o e oito no e oito 2007 aqui está a placa aqui está o circuito integrado e regulador de tensão a fiação vem aqui debaixo da placa entrada de alimentação 12 volts a entrada de alimentação 12 volts quando desliga o aparelho desliga a placa ele dá uma temporizada depois de liga, é a mesma saída que é usada para aqui nesse ponto um pino desse tem 12 volts que é o remote, aqui entrada auxiliar são três pinos, entrada do canal, entrada do canal de terra, esse esquema está na tampa do aparelho, é só se basear por isso E aí E aí E aí E aí